O garçom, garçom, pois não senhor, faz mais de duas horas que eu pedi meia porção de pato, até agora não veio, pode saber porque você não me serviu até agora? Eu estou esperando algum outro freguês pedir a outra metade, eu não posso ir lá fora e matar o meio pato, isso não existe. Eu estou esperando algum outro freguês pedir a outra metade, eu não posso ir lá fora e matar o meio pato, isso não existe.